Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Judite, capítulo 3. Então, os reis e os príncipes de todas as cidades e de todas as províncias da Síria, da Mesopotâmia, da Síria de Sobal, da Líbia e da Cilícia, enviaram os seus delegados a Olofernes. Para lhe dizerem, cessa a tua indignação contra nós. É melhor que vivamos servindo o grande rei Nabucodonosor e submetendo-nos a ti, do que morrer. Morrermos, depois de havermos sofrido, além da nossa perda, os males da escravidão, eis aí todas as nossas cidades, todas as nossas possessões, todas as nossas montanhas e colinas, nossos campos, nosso gado, nossos rebanhos de cordeiros e de cabras, nossos cavalos e todos os nossos caminhos, todos os nossos bens e nossas famílias. Tudo o que nos pertence depende de ti. De hora em diante, somos teus escravos, nós e nossos filhos. Venha a nós como um senhor pacífico e emprega os nossos serviços, como te parecer melhor. Olofernes desceu, então, das montanhas com suas poderosas forças de cavalaria e apoderou-se de todas as cidades e de todos os habitantes do país. Levou de todas as cidades para suas tropas auxiliares, homens valentes e escolhidos para a guerra. Era tão grande o terror daquelas províncias que os principais e os magistrados de todas as cidades saíam com o povo ao seu encontro e o acolhiam com coroas e archotes, dançando ao som dos tamborins e das frautas. Mas não conseguiram, apesar disso, abrandar a ferocidade daquele coração. Ele destruiu as suas cidades e cortou os seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia-lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações, que lhe conquistasse o poder de Olofernes. Ele, atravessando a Síria de Sobal, toda a Pameia e toda a Mesopotâmia, chegou aos Idumeus, na terra de Gabá, depois de haver conquistado suas cidades. Fez ali uma parada de 30 dias, durante os quais juntou todas as forças do seu exército. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a gente continua vendo, então, que aqui nesta palavra, já no início diz, Então, vocês e os príncipes de todas as cidades, de todas as províncias da Síria e da Mesopotâmia, da Síria de Sobal, da Líbia e da Cilícia, enviaram seus delegados a Olofernes para lhe dizer, cessa a tua indignação contra nós. É melhor que vivamos servindo o grande rei Nabucodonosor e submetendo-nos a ti do que morrer, morrermos. Depois de havermos sofrido, além de nossa perda, os males da escravidão, e isso aí, todas as nossas cidades, todas as nossas posições, todas as nossas montanhas e colinas, nossos campos, nosso gado, nossos rebanhos de cordeiros e de cabras, nossos cavalos, nossos caminhos, todos os nossos bens e nossa família. Tudo que nos pertence depende de ti, de hora em diante. Somos teus escravos, nós e teus filhos. Venha a nós como um senhor pacífico e emprega-nos aos nossos serviços, como te parecer melhor. Que situação difícil que eles têm que tomar. Primeiro, aquilo que eles conquistaram com tanta dificuldade, eles têm que entregar de uma forma tão injusta, para não morrer. É preferível, então, ser escravo de Nabucodonosor do que morrer. Hoje, a gente também não está muito longe desta realidade. quantos que, às vezes, não chega para roubar a nossa terra, nossas casas, nossos gados, mas para roubar a nossa fé, para roubar a nossa esperança, para nos tirar, até mesmo de dentro da igreja, da segurança que temos, não material, mas espiritual, e muitas vezes material também. Quantas vezes uma pessoa injusta trabalha numa empresa e de forma injusta, injusta, ela vai lá na justiça, ela mente, ela paga um advogado para mentir, ela paga, às vezes, até um juiz para dar a sentença a favor dela, para retirar tudo da vida daquela pessoa que trabalhou há anos para conquistar. Então, essa raiz de injustiça, ela continua hoje acontecendo também no nosso meio. E o que fazer? Rezar. Nós precisamos estar em plena intimidade com aquele que é maior do que tudo isso. A soberba, o orgulho, a arrogância do ser humano vai continuar acontecendo. Agora, os humildes de coração serão exaltados, bem-aventurados, quando forem perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Então, não ter medo daqueles que matam, que roubam, mas que não tem força nenhuma após a morte serão julgados e condenados. E talvez, nem o céu é capaz de conquistar e de ganhar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Não adianta de nada. Então, aqueles que são humilhados hoje serão exaltados em nome da Santíssima Trindade, que você sempre lembre disso. Não permita o que ninguém e nada roube de você. O maior tesouro que é a tua fé. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.